Olha, os novos gestores municipais da cidade de Miguel Alves denunciam descaso da antiga administração, principalmente nas áreas da educação, transporte e saúde. Os problemas foram encontrados após levantamentos e auditorias feitos em toda a estrutura da Prefeitura de Miguel Alves. A reportagem é de Valéria Noronha. Carros e ambulâncias sucateadas, escolas e hospital com infraestrutura precária. Esses foram os problemas encontrados pela nova gestão do município de Miguel Alves, localizado a 109 quilômetros de Teresina. Segundo o secretário de Educação, as irregularidades nos prédios escolares, dentre elas a reforma inacabada na unidade escolar Antônio Regis, podem atrapalhar o retorno às aulas deste ano. A gente vai iniciar com os acordos para que a gente possa garantir o pagamento do nosso servidor. A gente vai começar a trabalhar a campanha de matrícula para que a gente possa aumentar o nosso número de alunos. O nosso número de alunos caiu bastante nos últimos anos e a gente precisa retomar essa campanha de matrícula e uma campanha bem séria mesmo para que a gente possa ter esses nossos alunos de volta. O outro passo é organizar a estrutura da Secretaria de Educação. Como vocês viram, a estrutura está muito precária. Nós temos cinco escolas que foram reformadas ou construídas com recurso do precatório do FUNDEF e essas escolas estão com obras inacabadas. Como vocês viram, Antônio Regis tem a escola do Calção Redondo, a escola do Mato Seco. São obras inacabadas que a gente precisa dar continuidade a essas obras, mas a gente pede paciência à população. Já de acordo com o secretário de transportes, os veículos recebidos da administração anterior estão em péssimo estado. Estamos mostrando aqui a população e mostrar e fazer as denúncias aos transportes que a gente está recebendo. Os ônibus escolares, a situação que está, aqui ao lado está a ambulância, que o povo almeja pela nossa saúde. A ambulância está aqui importada. Essa situação que a gente está recebendo, o transporte de Miguel Alves. Após vistoria no Hospital Geral Pedro Vasconcelos, o novo diretor constatou problemas, como infiltração em todos os setores, que podem prejudicar a segurança e a qualidade do atendimento aos pacientes. Já tentamos fazer algumas mudanças, até mesmo porque já estamos nos quatro dias de gestão, né? E vamos dar início aí na trajetória para ver se a gente consegue mudar. Hoje, os problemas. E futuramente, espero que o mais velho possível as soluções e se adequando aí, para a população ter o melhor atendimento de saúde possível.